Em sua origem, a comemoração de 1º de maio é Dia do Trabalhador. Representa o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores. Atualmente, a data é também dita como Dia do Trabalho. Há muitas diferenças entre essas duas denominações. A expressão Dia do Trabalhador é um alerta. Ainda não foram resolvidas diversas pendências nas relações entre empregados e empregadores, para que o dia seja comemorado pelos dois lados em harmonia. Quando empregados e empregadores se entenderem, poderíamos dizer com propriedade Dia do Trabalho. Dia do Trabalho é uma comemoração das boas relações produtivas, em que todos se respeitam, em que cada parte recebe de acordo com o seu merecimento. Isso não é difícil de conseguir. desde que as duas partes se tornem confiáveis, previsíveis. Para começar, transparência sincera entre todos. Tanto o empregador quanto o empregado precisam saber quanto o outro lado está efetivamente comprometido com a superação dos desafios da empresa, de modo que cada um faça a sua parte sabendo que a outra parte está cuidando do que lhe compete. A confiança interna dentro de uma empresa pode ser verificada pelo comportamento de seus dirigentes quando se referem a clientes, governo, concorrentes, comunidades e funcionários. Em duas situações, quando estão em contato direto com esses segmentos e quando estão afastados deles. Resumindo, confiamos na empresa quando ela tem o mesmo discurso, tanto frente a frente quanto pelas costas. Se os dirigentes da empresa têm comportamento dúbio, os trabalhadores não confiam neles. E mais, podem seguir o exemplo dos dirigentes, tornando-se também dúbios, não confiáveis. Quando os dois lados se dedicam à transparência, é fácil evitar irregularidades. É fácil requerer regularidade das partes com que se relacionam. Melhorando a vida no trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.